Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Fortnite, sobre a quinta temporada, que vai chegar agora quinta-feira, dia 12. Galera, é o seguinte, vocês sabem que tá rolando essa parada de aparecer vários portais pelo mapa, né? E esses portais estão sumindo com partes do mapa e também estão trazendo coisas para dentro do mapa. Ontem eu fiz um vídeo bem importante falando sobre os vazamentos da quinta temporada que já estão rolando. E basicamente uma pessoa acabou vazando no Reddit tudo sobre a quinta temporada, sobre mudanças no mapa e também sobre algumas skins. E eu fiz esse vídeo, vou deixar um card aqui em cima caso você não tenha visto. Então já dando um spoiler para vocês sobre o vídeo que eu fiz ontem, existe dois locais no mapa. Um deles é sobre piratas, com temática pirata, e outro lugar do mapa é com temática faroeste. Bom, e por que eu tô falando sobre esses locais? Porque olha só galera, ontem a gente teve no jogo a chegada de um objeto por meio desse portal que foi uma âncora. Essa âncora foi encontrada entre ali o bosque gorduroso e também as margens snobs, tá? Então essa âncora pode ter a ver com os piratas do vazamento, ok? E galera, olha só o que aconteceu hoje. Depois que apareceu aquela âncora, dessa vez foi a vez de aparecer uma carruagem. E o que carruagem lembra vocês? Me lembra faroeste. Que é basicamente dois tipos de temáticas de mapa que foi falado no vazamento do Reddit. Então, eles comentaram que teria algum local do mapa com faroeste, que seria onde tá o motel perto lá do campo de futebol, do estádio de futebol. E também a temática pirata que seria no Lamaçal Nebuloso, tá? Então basicamente, cara, essa carruagem apareceu no portal perto do Lamaçal Nebuloso, perto da prisão. Não foi lá perto do motel, ok? Então é meio esquisito porque essa parte faroeste devia tá pra lá. Mas mesmo assim, é muita coincidência eles colocarem dois objetos que tem a ver com as temáticas que foram vazadas, ok? Além disso, tem um novo portal também ali perto da prisão e perto do Lamaçal. Que a gente tá achando que pode ser que entre um objeto novo amanhã, ok? Então um novo objeto deve aparecer amanhã. E assim que entrar, eu trago pra vocês um vídeo mostrando ele, tá? Então até quinta-feira, quando eles lançarem oficialmente aí a quinta temporada, eles devem tá colocando coisas no mapa. Algumas pistas, né? Mostrando o que vai acontecer aí na quinta-feira, onde deve mudar o mapa inteiro e também chegar todas as novidades. Lembrando que se você for novo aqui na Central, se inscreva pra não perder os vídeos. A gente vai tentar trazer as notícias super rápidas aqui pra vocês sobre Fortnite, sobre tudo que sair. Deixe seu like aí se você gostou do vídeo e até mais. Valeu, fui!